Por favor, digam aí pra galera que vocês estavam orientando o Landa. Eu gostei do Jonas. Ele falando, ó, galera, compra a Landa. Fala aí, por que você está orientando o Landa pra galera comprar? Galera do Rio ou de São Paulo? Ó, o Brasil inteiro isso, tá? Isso vale pro Brasil inteiro. Um ano atrás, até que melhorou o custo, tá? A gente tinha um grande vilão, os carros populares, que era o HB20, tá? O HB20 era o carro que era mais roubado, com manutenção mais cara, peça mais cara, tudo mais caro. Então, o seguro do HB20, comparado com os outros da mesma categoria, era o mais alto de todos disparado. Eles conseguiram diminuir agora, tá? Deu até uma melhorada do HB20. A XRE é a HB20 das mãos. A XRE é a moto popular, né? Até 300 cilindrados, vamos dizer que é uma moto popular, né? É a moto popular, onde tem a média de seguro mais cara hoje no Brasil. Isso vale pro Suhai também, tá? Tanto o Suhai, quanto o seguro completo, vale. Porque, às vezes, o Suhai, por levar mais em consideração a vertente do roubo e do furto, tem certos modelos de moto que a gente consegue valores muito bons. Mas a XRE, nem a Suhai quer. Eu fechei uma Harley Davidson na Suhai, a Harley de R$ 42 mil, por R$ 300,00 o seguro da Suhai. Eu tenho um Harley de R$ 600,00 na Suhai. Só que daí tu pega um exemplo, no interior do Rio Grande do Sul aqui, que é uma cidade que tu não vê roubo, sabe? Se tu deixar o chinelo fora aqui, tu deixa 5, 6 dias, tá ali o chinelo. Uma XRE fica o seguro, o valor do seguro do automóvel. Entendeu? Aí você pega dois lugares que a gente vê que tem o seguro muito caro, Rio de Janeiro e ABC Paulista. Impossível, praticamente. Impossível. Não, nem aceitam. Nem aceitam. A XRE não aceitam? Às vezes nem aceitam. Não aceitam. Porque às vezes o custo... Tem a ter segurador, eu vou lhe falar uma frasezinha que a seguradora fala pra gente. O custo da IS, que é a indenização, é superior ao valor da moto. Importância segurada. A importância segurada da moto, ou seja, o valor do seguro da moto, vale mais do que a própria moto. Já tivemos cotações, tipo, indo uma moto que vale 8 mil, a cotação do seguro C12. Entendeu? Acredite, eu tô vendo. Porque tudo é feito, é um parâmetro, né? Tudo é estatística, né? Eles têm lá a questão dos cálculos dele, então tudo leva cálculo. Então, para uma moto, o cálculo dá acima do valor dela de mercado, é que ela tem muito pepino. Tem muito sinistro. Muito sinistro. Uma Twister de R$5,00, o seguro... Isso eu peguei um caso de uma Twister, se não me engano, é uma modelinha antiga, 2008, 2009, no ABC Paulista. A moto valia, se não me engano, R$8,00, R$7 mil, o valor do seguro mais barato da Suhai. Da Suhai deu 70% da FIP. Ou seja, deu R$5 mil o seguro da Suhai de Road to Ford. Aí, obviamente, eu aconselhei ele a não fazer, né? Vale a pena correr o risco, em um ano e meio ele compra uma nova nova, sabe? Mas é por conta que essas motos nessa região são assaltadas. Já que eu falei da pior, eu vou falar agora a melhor, a melhor média de preços, tá? Eu já cheguei até, em alguns cálculos, conseguir o valor do seguro completo mais barato do que a própria Suhai. É a Teneré, R$300,00. Eu tenho seguro na Teneré, R$300,00. A Teneré é R$250,00. É R$250,00 ou R$300,00, ela? R$250,00. A Teneré, a gente tá esperando lançar até hoje. Eu tenho dois anos. Eu tô me antecipando, ó. Será que confunda aqui? Estamos esperando até hoje a lascada do picolé de juro. Pois eu tenho, a gente tem Teneré de R$250,00, ó. De R$700,00 completo pela Sul-América, que a pessoa paga em 10 vezes sem juros. R$10,70,00. Quanto é? R$700,00 a gente tem em Teneré. Seguro completo. Seguro completo, tá? Seguro total. Onde? E a pessoa paga parcela em 10 vezes sem juros. Que região? Eu tenho na Bahia. Na Bahia, eu que eu tô mais tendo. Sim. Na Bahia, eu tenho muita Teneré. E São Paulo? E São Paulo? São Paulo, cara... A parte que eu tenho em São Paulo não é tão alta. É mais alta que na Bahia. Isso é fato. Agora, tirando a média das motos de até R$250,00 a R$300,00 solidárias, aqui eu calculo que tem melhor valor é a Teneré para seguro completo, tá? Cara, Teneré, então, 10 vezes de R$75,00? R$70,00. R$70,00. R$10,00 de R$70,00? Seguro completo, com roubo, furto, cobertura contra terceiros de R$50,00 mil, que a gente bota R$25,00, R$25,00. E, se eu não me engano, a assistência que a gente coloca para essas pessoas é de, no mínimo, R$400,00 quilômetros, tá? Caraca. É, caraca, velho. Tá, mas tem uma galera de São Paulo aqui que tá louca, velho. Ih, São Paulo, vocês sabem dizer qual é a moto que vale a pena? Eu sei que é difícil, mas não sei se vocês vão lembrar de cabeça, assim. Tem alguma que vale a pena, tem um preço bom? Cara, ó, moto, não sendo Honda e Amarra, cara. Qualquer Amarra tem a média de seguro muito melhor do que a Honda. Muito melhor. Hoje mesmo eu fiz um cálculo de uma Facto e uma Fan. Porra, a Facto fica R$300,00, R$400,00 mais barato que uma Fan, cara. São Paulo. E se eu dou uma média, é difícil você dissipar para o região. A gente consegue saber onde é mais caro. Tá. Mas para ter uma média do valor daquela moto, é um pouco complicado. Porque imagina você, a gente faz mais de 50 cotações por dia. Sim, sim, sim. Então a gente pega, assim, as médias e os lugares, a gente se atrela mais aos lugares onde a gente já bota a mão na cabeça. Quando eu falo aqui no Rio de Janeiro, mão na cabeça. Quando vem o DDD 21... 21, a gente bota a mão na cabeça. Caraca, velho. E reza assim, longuinho, só longuinho. Rio de Janeiro... Pensa a bota desse cara, ninguém quer roubar lá, né? Porque... Para os meus irmãos do Rio de Janeiro, tá barril, né, velho? Tá barril. O cara mora na favela da Rocinha. A empresa de vistoria não chega até o local. Ele teve que descer e marcar com o cara da... E o seguro foi tipo R$ 400,00, sabe? Porque a precificação dessa moto, mesmo sendo num local de risco, né, né, que é na favela da Rocinha, não tem... Não foi caro. Que legal, velho. Que informação boa. Isso que depende muito da moto, né? É uma BMW, mas é uma moto que sobe em qualquer lugar, vai em qualquer quebrada, né, tudo. Mas não tem tanta incidência de roubo dessa moto. Então, como a gente disse, foi um ponto... O local era tão perigoso que a empresa de vistoria, a Decra, a vistoria, não subia. Eles ligaram pra gente e disseram, olha, você tem que tentar marcar que esse cara desça e vá até tal lugar. Davam cinco quilômetros longe pra fazer a vistoria da moto. Eles não iriam subir até lá, eles não têm permissão pra subir até lá. E é um seguro barato, entendeu? Até hoje nunca deu problema, nunca deu estresse. E quem conhece a Rocinha, eu tive a oportunidade, eu tava no Rio agora, eu vi a Rocinha. E só de ver você se pressiona, cara. É enorme, é alto pra caramba, né, cara? É enorme. Parece que é uma cidade colada em duas montanhas, assim. É, é porque é muito alto, cara. É alto. E a vista lá de cima é linda. É linda a vista lá de cima. O cara que mora lá em cima, ele deve ter um dos melhores vista do Rio de Janeiro, cara. É. É lindo, cara. É lindo demais. Você subir ali, você chegar até... Eu já fui lá em cima. E aí, eu tinha um amigo que morava lá em cima, eu fui até lá em cima. E, cara, é um espetáculo, cara. Você olhar tudo lá de cima e é alto pra caramba. É uma cidade já. A Rocinha é uma cidade. É uma cidade. É uma cidade. E, caras... Então, só resumindo, Chico. O conselho que eu dou pra pessoas que levem em consideração o seguro na hora da compra da moto e tem o interesse de uma moto mais popular e fica na dúvida entre Yamaha e Honda e Yamaha. Dá uma dica. O Jonas falou agora de sempre buscar moto. Se tu quer buscar seguro, busca a moto popular. Um dos problemas que nós temos com a Royal Enfield no Brasil... Ah, é? Pesta. Fala isso aí. Fala isso aí. Eu tive um sinistro recente em Brasília, de um cliente nosso, Guilherme. Guilherme, pai e Guilherme, filho. Os dois têm seguros. Um tem uma Kawasaki e o outro com uma Royal Enfield. Os dois são nossos clientes, pessoas sensacionais. O Guilherme teve um sinistro simples. Ele, numa curva, escorregou e caiu. A moto arrastou. Coisa simples. Tanto que eu disse pra ele, olha, vai, faz um orçamento e vê se dá acima da franquia. Deu acima da franquia. Abrimos o sinistro, boletim de ocorrência, a Ana abriu o sinistro, resolveu tudo, deixou tudo, alinhadinho, tudo pronto. Reparos autorizados. Depois que o reparo é autorizado, a gente fez o nosso trabalho. Eu praticamente esqueço e passo pra outra. Sim. Passou-se um, dois meses, eu me lembrava mais do sinistro do Guilherme. Conversando com ele, ele disse, pois é, minha moto tá ainda lá. Porque as fábricas fechadas na Índia não estavam fabricando, não estavam mandando sem previsão. Eu não sei como é que tá, se ele já pegou, espero que sim. Você me mandou um áudio desse, eu lembro. Foi assim, ó, foi em março, foi em março, entendeu? E passou-se três meses, eu nem lembrava mais da situação que aconteceu. Aí você me mandou um áudio em maio, abril, junho, junho, você me mandou áudio em junho, por aí. Eu acho que sim. Por isso que assim, muitas vezes, gera até um desconforto entre nós e o cliente por conta da demora. Sabe? Ah, meu Deus, a seguradora não tá querendo pagar, como é que tá a seguradora ter obrigação? Na verdade, a seguradora, ela vai pagar, ela paga tudo, mas quem busca as peças originais, obviamente, é da concessionária. Entendeu? Então, dependemos também de serviços de concessionária e montadora pra que o nosso serviço seja feito, entendeu? Por isso também que pode demorar. Por isso que é um problema que a gente vê hoje da Royal Enfes no Brasil. E por isso também pode agravar o valor do seguro. Pode agravar. Se uma moto, vamos supor lá, um modelo... Já que ele tá falando muito de BMW, vamos falar da BMW. Vamos supor que, na maioria das quedas, digamos assim, dessa BMW, aquela peça é a que mais se danifica da moto. Uma peça lá, tá? Se essa peça não tem no mercado, e esse cara cai, a seguradora, se não tiver a peça no mercado, foi um incidente, a seguradora às vezes dá pra uma perda total na moto. É vantajoso pra seguradora dar uma perda total na moto? Não. Não é. E hoje nem pra gente, hein? Hoje não. Hoje a gente se lasca. Hoje não é legal, não. Não, em 50% dos sinistros de moto, as pessoas não querem que dê perda total. Elas não querem. Elas não querem. Elas perdem muito dinheiro se der a perda total. Perdem muito. Elas não querem. Elas querem sempre fazer acordo, sempre, 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 sempre nisso. Porque é muito difícil, muito difícil a gente ver hoje um cliente que bata, que dê uma grande monta e queira receber uma perda total. Então, o que eu quis falar com isso foi o seguinte, Chico. As pessoas têm que desmitificar essa questão de, ah, minha moto não é roubada. Ah, minha moto não é visada. Ah, é todo um conjunto de coisas. É roubo, é furto, é ver se tem peça no mercado, é valor de manutenção dessa moto. É um conjunto de coisas. É o perfil, o perfil do Chico que usa mais para lazer, do perfil de uma pessoa que está todo dia usando para fazer entrega, entendeu? Tem seguradoras, a Porto Seguro, por exemplo, a Porto Seguro, quando a gente calcula para a moto, já vem uma mensagem bem grande em cima. Qualquer tipo de utilização comercial não terá aceitação. Não aceita. Porto não aceita nenhum tipo de coisa. Então, se você tem seguro na Porto Seguro hoje e você utiliza comercialmente, liga para o teu corretor que alguma coisa está acontecendo aí. Sim. Porque não existe. Seguro na Porto Seguro comercial. E tem pessoas que falam, ah, mas como é que ela vai descobrir, meu amiguinho? Descobre. Você sabe que quem mais se investe em câmeras de segurança no país? É, vi. Segura. 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 Segura.